Amém. Queria convidar o Márcio, que vai estar ministrando a palavra aqui hoje. Vem cá, Márcio. Tem segredo. Orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do Márcio agora em Tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo realmente como trombeta do Senhor aqui hoje, Pai. Ministra através da vida dEle, através da boca dEle, Pai. Que seja o Senhor realmente ministrando Deus através dEle, Pai. Coloca as palavras certas, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças e paz. Mas, antes de eu começar a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para vocês, vou falar para vocês quem eu sou, né? Meu nome é Márcio. Eu tenho 23 anos de casa. Cheguei aqui adolescente, cheio de sonhos. Vim de uma cidade bem distante, a mais de 500 quilômetros de Viçosa. E, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma igreja. Eu glorifico a Deus por essa igreja. Há mais de 23 anos, essa igreja tem me abençoado. E, aqui, eu pude concluir o meu curso superior. Aqui eu tenho um calor aqui. Não é calor. E, durante todo esse tempo, eu percebo o cuidado de Deus com a minha vida. E, é sobre isso que eu... Que Deus colocou no meu coração de trazer para vocês, do cuidado de Deus em nossas vidas. Nós estamos numa terra distante, muitos aqui. Ou, talvez, quase ninguém, né? Porque, no passado, a gente orava, né? Para que essa igreja ficasse muito cheia. E, essa igreja encheu. Mas, nós passamos por uma grande depressão aqui nessa igreja. A igreja encheu de jovens da universidade. Só que, os jovens da universidade, bem para cá, ficam quatro anos. Tem uns que ficam sete. Mas, de fato, alguns ficam... O normal é ficar quatro anos. E, todo mundo foi embora. Não ficou quase ninguém. Pode sentar. Valeu. E, já, já, eu peço vocês para levantarem. E, quando todo mundo foi embora, a gente teve que começar de novo. E, eu vou testemunhar para vocês que nós começamos a orar para que Deus enviasse famílias para esse lugar. Famílias que viessem e permanecessem. Porque, imagina vocês. De quatro em quatro anos, começando o ministério de jovens. De quatro em quatro anos, começando o ministério de casais. De quatro em quatro anos, começando tudo de novo. E, teve épocas aqui, que, no final de ano, nossos pastores passavam a ceia, faziam aquelas ceias gigantes. Ele quase implorava para que a gente ficasse aqui. Todo mundo ia embora. No outro dia, eu estava distribuindo ceia de virada de ano na porta da igreja. E, Deus realizou o sonho. Trouxe pessoas para cá. E, vocês são fruto de muita oração. Do desejo de Deus para esse lugar. E, aqui, é um lugar também de realização de sonhos. Há dezoito anos, eu conheci a minha esposa aqui. Namoramos três anos. Com um mês de namoro. Eu já cheguei para ela e falei assim, olha, eu preciso casar. Eu já estou na casa dos vinte. Não se sintam pressionados. Essa era a minha pressão pessoal. E, ela falou comigo assim, o que é isso? Eu não te conheço? Como é que eu vou de cara? Você fala assim, como é que quer casar? Enfim, nós oramos dois anos. Nos casamos. Hoje, temos dois filhos. Para a honra e glória do Senhor, nós temos um casal. E, nós estamos de joelhos, orando a Deus. Para enviar mais dois filhos para a gente. Calma. Um genro e uma nora. Porque, desde já, a gente ora por eles. Então, todos os dias em casa, a nossa oração é. Senhor, abençoe meus quatro filhos. Dois, eu não sei onde eles estão. Talvez eu até os conheça. Mas, eu te peço que o Senhor cerque eles com os livramentos que o Senhor tem cercado os meus filhos. Para eles chegarem até a minha casa. Cuidados, guardados pelo Senhor. Irmãos, eu não sei como que você chegou aqui. Que caminhos que você percorreu. Como é que foi a sua trajetória. O que você está fazendo aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei como que você chegou. Mas, o Senhor sabe. E, se você passou por aquela porta e entrou aqui. Você pode ter certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. Não importa o que você passou. Deus tem um propósito na sua vida. O texto que eu vou ler com vocês. Eu vou narrar um pouco. Dizer um pouco da história de Esther. Vocês conhecem o livro de Esther, né? A menina que foi transformada ali. Que saiu do cativeiro da Babilônia e se tornou uma rainha. Saiu da orfandade. Para ter um reino todo aos seus pés. Isso é um Deus muito poderoso para fazer um negócio desse na vida da pessoa. Mudar da água para o vinho. Vamos lá ler o livro de Esther. Agora eu peço vocês para ficarem em pé. Então, já falei. Meu nome é Márcio. Sou casado com a Nayara. Que está, nesse momento, liderando o grupo de mulheres. Não é isso? Já falei isso para vocês. Vamos ficar em pé. Vocês podem abrir lá no livro de Esther, do capítulo 2. No verso do 5 ao 7. Aí eu já revelo para vocês o título da mensagem. Seja um Mordecai na vida de alguém e descubra em Deus qual é o seu propósito. Lá no livro de Esther, no capítulo 2, do 5 ao 7, está escrito assim. Nesse tempo, vivia na cidadela de Susã, um judeu chamado Mardoqueu. Em algumas traduções fala Mordecai. Da tribo de Bejamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que haviam sido levados, prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima. Em algumas traduções, fala uma sobrinha. Fala que ele era tio dela, né? Chamada de Adassa, que havido sido criada por ele, por ser órfão de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Pondau? Não, é só até, de 5 ao 7. Só isso só. Obrigado. Podem se assentar. Esther era uma menina órfão. Uma menina órfão que foi cuidada pelo tio. Eu não consigo imaginar o nível de dificuldades que essa menina passou na vida. Saindo da Babilônia e vindo para a cidadela de Suzano. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você sair da sua casa e vir para cá? Tem tantas coisas que a gente passa na vida, que a gente fala assim, mas Deus, por que eu passei por isso? Por que o pessoal lá no sul está passando por tanta coisa que dói? Dói a alma da gente? A gente fica preocupado com aquilo. E a gente é cheio de questionamentos. É natural do jovem questionar até a própria existência. Ah, mas por que eu nasci? Por que o Senhor me fez assim? Eu passei por grandes dificuldades na minha vida. Não vou falar de mim, vou falar do texto. Mas uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida foi a orfandade. Quando você perde um ente. Aqui nessa igreja, eu aprendi que existe um Deus. Que Ele cuida da gente em toda e qualquer situação. Chegando aqui, o Senhor me apresentou pessoas. E essas pessoas exerceram um papel de Mordecai, Mardoqueu na minha vida. Uma tutoria. Simples. Você ser o tutor de alguém. Ajudar aquela pessoa a caminhar quando ela estiver com dificuldades. Por que caminhar sozinho não vale a pena? Por ser muito fechado, eu demorei a contar de mim para as pessoas. E o processo, ele foi espinhoso. E por muitas vezes, eu fui incompreendido. Mas as pessoas... Eu costumo dizer para alguns dos meus discípulos. A gente discipula algumas pessoas. A gente está nessa condição. Nós não temos bola de cristal para adivinhar. Vou lá. Vou pegar assim. Qual é o problema que o irmão está passando? Nós não temos essa bola de cristal para descobrir. Nós não somos adivinhões. E eu aprendi isso desde cedo. Qual é o seu problema? Aí você tem medo de compartilhar a sua vida com alguém? Compartilhe um desejo de oração. Irmão, irmão, eu não estou legal. Tais coisas na minha vida não têm me feito bem. O meu caminhar na universidade, ele está difícil. Como que eu vou sair disso? E aqui eu conheci um jovem que ele exerceu o papel de Mardoqueu na minha vida. Exerceu de uma forma tão poderosa. Tão de Deus. Que eu falei assim. Que isso? Que esse cara está imaginando que ele pode chegar e adentrar tão fundo na minha vida? Chegou ao ponto dele me pegar, levar para a casa dele, ele dormir e eu dormir no chão, do lado dele. E eu falei assim, eu não quero ficar aqui na casa dele não, gente. Eu estou sendo chique aí, no alojamento, na universidade. Não, eu não quero ficar aqui. Aí tinha acampamento dos jovens, chegava aqui, minha inscrição estava feita. Eu não entendia por quê. Não, você vai. Era essa a ordenança. Você vai. E eu ficava assim, Deus, mas por quê? Que cara chato. Tudo que tem na igreja. Aí o pessoal vai sair para comer uma pizza. Não estou falando para você sair, pagar, fazer. O meu estava pago. Eu não entendia muito aquilo. Passados os anos, ele falou assim, você estava numa situação que nós tínhamos medo de perder você, Márcio. Quando ele falou que nós tínhamos medo de perder você, eu chorei tanto. Mais tanto. Mais tanto. Que eu falei assim, que amor é esse? Que amor é esse? E eu perguntei para Deus. Aí uma pessoa chegou e me abraçou e falou assim, esse é o amor de Deus. O Deus que cuida de você em todas as circunstâncias. Então, eu quero dizer para você, meu amado, que você está sendo cuidado. Os adolescentes estão sendo cuidados pelo Alexander. Os jovens estão sendo cuidados pelo Josiel e pela Cristiane, não é isso? Os casais estão sendo acompanhados pelo João. Nós estamos sendo acompanhados. Mas, e quem está do seu lado aí? Você já parou para pensar que você pode exercer o papel de um Mardoqueu, Mordecai, na vida de alguém? Sem fazer nenhum tipo de julgamento da situação que a pessoa está vivendo? Olha que tremendo que é isso. A minha esposa aqui nessa igreja, ela chegou aqui, veio para a universidade com 17 anos. E a pessoa entrar na universidade com 17 anos é um negócio bem dramático. Porque você chega aqui e a universidade é um outro mundo. E ela conta que quando ela chegou aqui, ela conheceu uma mulher que simplesmente a abraçou. E ela fala assim, primeiro ela procurou o pastor. Pastor, eu preciso de alguém para me acompanhar. Aí o pastor foi e a chamou. E essa mulher, a Nayara ia todos os dias, não. Toda quinta-feira, na casa dessa mulher. E lá, essa mulher ouvia a mesma coisa. Ah, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Seis meses. Um ano. Ela falando a mesma coisa. E ela falava assim, ela não está mais me aguentando. Ela, fala irmão. À medida que a minha esposa ia falando, ela disse que aquilo ia trazendo cura, ia trazendo paz, ia trazendo identidade. Ia mostrando para ela quem era ela. Ia mostrando o tanto que Deus amava. Que de repente ela começou a contar aquela mesma história, sorrindo. E não foi diferente comigo. Todos os dias, eu fui discipulado por três pessoas aqui nessa igreja. Todos excelentes. Não tem esse grau de um é melhor que o outro. Mas um pegou muito no meu pé. Que é o pastor Marcos. Nossa, como o pastor Marcos pegou no meu pé? Principalmente quando ele descobriu que eu estava começando um namoro. O negócio foi tão sério. Pegou tanto no meu pé. Pelo fato de eu ser oito, acho que oito anos mais velho. O pastor Marcos morava em frente à minha casa. Terminava o culto, eu tinha que levar a minha esposa. Minha esposa, ó. Tinha que levar a minha namorada até a universidade. Por incrível que pareça, não sei porquê. Eu chegava, quando eu abri o portão da minha casa, o pastor Marcos estava na janela da casa dele. Ele só virava e falava assim, isso são horas? Aí eu estou assim, Deus, o meu pai morreu já faz tempo. E esse cara fica no meu pé, não sei o que e tal. E eu estou assim. E ele chegou um dia num churrasco, na minha casa o pessoal fazia muito churrasco. Ele chegou e falou assim com a Nayara. Você não venha nessa casa sem a presença de outra mulher. Eu falei assim, que cara enjoado. Depois eu cheguei para ele, ele fez o meu casamento. E eu falei assim, cara, eu tenho essa liberdade de chegar para ele e falar, cara, não é falta de respeito não, tá gente? Ele disse, muito obrigado pelo cuidado. Depois veio o pastor Reinaldo. Aí a gente achou isso engraçado. Aí o pastor Reinaldo veio cuidar da gente como casados. Sendo o Mordecai, Mordecai, a nossa vida. Gente, isso é transformador. Você saber que você não está sozinho. Não vale a pena. É mais difícil. Você quer ver o negócio ficar bonito para o lado da gente? Beleza. Todo mundo aqui. Quem é que não é casado aqui? Levanta a mão. Ainda. Quem não é casado. Beleza. Se tem uma coisa que a gente sonha, que eu sonhava, todo mundo orava pedindo um monte de Deus, eu preciso casar. Deus, eu preciso casar. Deus, eu preciso... Meu, eu falava que eu só ia caminhar com Deus, retamente, bonitinho, depois que eu casava. Bobagem. Bobagem. Aí eu aprendi uma coisa aqui com a família que eu amo. Pode falar que é puxa saco. Olha a expressão que eu usei. Eu amo a família do Reinaldo. Essas meninas, elas não pularam etapas na vida delas. Sabe quando os meninos... Bonitinho, que você fala assim, ó. A Bia, a Mari. Eu vi. Oh, meu Deus. Eu vi essas meninas pequenas cantando aqui. Que viveram a infância, a adolescência, a juventude, estudaram, casaram, não pularam etapas. E hoje são pessoas que estão cumprindo um papel que é tremendo aqui nessa casa. Bem casadas. E tem o Reinaldinho que não é diferente. Sabe? Vocês têm aqui exemplos de como caminhar nessa universidade. De como fazer a diferença. Há 20 anos atrás, imagina o que era para um jovem chegar dentro dessa universidade e dizer assim, eu sou crente. Hoje está legal. A gente chega com a célula. Eu esqueci o E-Caleb. Hoje está mais fácil, né, Caleb, chegar num curso de educação física e falar assim, eu sou crente. Não está tão fácil, não. E, irmãos, a gente precisa de ajuda. Quando eu falo que a gente precisa de ajuda, conte com a gente. Talvez a pessoa não vai te ajudar como Mardoqueu, Mordecai. Vamos adotar Mardoqueu. Como Mardoqueu fez aqui com a Estéia a ponto de ter a tutoria de orientá-la. Mas uma palavra amiga, um abraço em quem você nunca deu, um gesto de carinho com quem você nunca teve, faz toda a diferença. Vocês não têm ideia de como. Às vezes a gente já chegou ao ponto de orar aqui e falar assim, olha Senhor, se o Senhor me ama, eu queria receber do Senhor um abraço. Usa alguém para me abraçar. Gente, a gente já fez essa oração. Ou de outra forma, Deus colocar uma palavra no meu coração e eu falar assim, Deus, se for para eu falar isso com o meu irmão, que o Senhor tire do lugar, pessoa que nunca veio até a mim, e me dá um abraço e fala assim comigo, vai lá e fala. É pedir demais, não é? Já aconteceu. Deus chegar em uma pessoa que eu nunca conversei com ela e falar assim, posso te dar um abraço? E a pessoa começar a chorar. A pessoa simplesmente começar a chorar. Deus fala. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, não está limitada a esse moveis, não está limitada aos nossos líderes, não está limitada aos nossos pastores. Deus pode usar esses atributos em qualquer um que está aqui. Qualquer um pode ser usado com esses atributos. Eu entrei em crise em uma época da minha vida, quando eu aprendi aqui nessa igreja, que nós somos pequenos cristos nessa terra. Nós somos representantes de Cristo. E ser representante de Cristo, é sinal de que a gente tem uma marca e nós temos que caminhar diferente. E esse caminhar diferente, imagina só, o propósito de Deus na vida de Esté. Esté, ela saiu do cativeiro, na Babilônia, veio para a cidadela de Susã. Quando ela chega na cidadela de Susã, está acontecendo um movimento. O rei Açoeiro, pegou a sua esposa Vasti e, mandou ela ir passear. Por que que ele mandou ela ir passear? Porque ela simplesmente não atendeu um pedido dele. As coisas naquela época eram meio loucas. Ele depois de entornar o caneco, de beber muito durante vários dias, em festas e bebedices. Só homem bebendo vários dias. Depois de apresentar todo o seu reino, toda a sua glória para aquelas pessoas. Para quem não sabe, o rei Açoeiro, ele governava sobre 127 províncias. Que hoje, podemos entender como 127 países. E um dia, ele resolve, depois de apresentar toda a riqueza, ele quer apresentar a quem? A mulher dele. Gente, olha que cara mais sem noção. Tipo assim, mostrar a sua mulher, que era o bem mais precioso que ele mesmo dizia que era. Para um monte de predadores bêbados. Eles não tinham compromisso com a palavra de Deus. Não eram cristãos. E o cara ainda pega a mulher dele, pede ela para colocar a coroa, para vestir e desfilar no meio de um monte de predadores. Isso é loucura. Eu penso que a rainha Vaxi, ela foi até um pouco sábia. Se você for ler, fazer a leitura da Bíblia, você vai entender que ela foi rebelde. Ela simplesmente fez o quê? Não vou. Não vou. E não foi. Perdeu a coroa. Voltando na Esté. Quando a Vaxi, ela foi deposta, gerou-se um movimento entre aqueles 127 líderes, falando que a rainha não podia ser mais rainha. Que ela tinha que fazer um, que ele tinha que arranjar outra. Aí eles pensaram, vai arrumar outra no meio dessas 127 e aquele escolher, nós vamos ficar bem diante dele. Mordecai consegue colocar Esté ali naquele meio. Uma judia. É como se tivesse colocado, assim, uma ovelha no meio dos lobos. Estou pensando aqui comigo. Mas Esté era um pouco, se você for parar para pensar, ó, vamos pensar comigo. Esté, ela não tinha para ela poder conviver naquele harem, sem que a identidade dela fosse descoberta. Porque ela, quando chegou lá, ela não podia dizer que era judia. Para ela chegar lá, sem que a sua identidade ela fosse descoberta, ela tinha que comer, beber, vestir e se portar como as outras pessoas faziam. Aí a gente começa a entrar em farafuso. Lembra de Daniel, que ele não se contaminou, fazendo um paralelo com Daniel? Daniel, Daniel se manteve íntegro. Qual que era o propósito de Daniel ali? Honrar a Deus. Qual que era o propósito de Vaxi? Ela foi deposta? Nós não sabemos qual foi esse propósito disso. Mas, vocês conseguem perceber qual que está sendo aí o propósito de Esté? Lá na frente, acho que todo mundo aqui conhece o livro de Esté. E foi um grande desafio ela se portar como um daqueles. Aí eu te pergunto, vamos descansar um pouquinho na história de Esté. Vamos guardar Esté aqui um pouquinho. Pensa comigo. Temos tantos personagens bíblicos de pessoas que não sabiam qual que era o seu propósito, que se sentiam inferiores. Lembra como é que foi que Esté chegou ali? Órfão. Não tinha ninguém. Aí a gente vê um propósito grandioso. Vamos pensar, qual foi o propósito? Como é que foi a escolha de Davi para ser rei? Gente, ele foi o último. Pequenininho. Não era, tipo assim, eles ainda questionaram Samuel pela escolha de Davi. Às vezes, infelizmente. Tem pessoas que não se portam como um mordecai nas nossas vidas. Chega e mata os nossos sonhos. E a gente começa, numa raiz de amargura, achar que a gente não vai conseguir. Mas é porque a gente contou, confessou para a pessoa errada. Demandou uma certa sabedoria em quem nós vamos dizer. Correto? Ah, vamos pensar aí. Se a gente for viajar mais na palavra de Deus. Você pensa assim. Beleza, Davi foi escolhido e tal. Teve as suas falhas. Moisés. Moisés. De fugitivo a libertador do povo do Egito. Você. Lá de Sete Lagoas? Tem alguém de Sete Lagoas? Ah, lá de Viçosa? Daqui de Viçosa? Lá de Padre Paraíso? Lá dos vales? A gente tem mania, gente, de medir a gente pelo que o Deus está fazendo na vida do outro. Eu já fiz isso. Isso é perigoso demais. Os coaches da vida estão aí. Atrapalhando a vida de muita gente. Está atrapalhando. Porque se você fizer isso, você... Tudo fora da palavra. Sabe? O sistema hoje, a gente está achando que o dinheiro é a solução dos problemas. Olha, Deus sente falta de quando a gente chega diante dEle com o coração, dizendo para Ele quem nós somos. Do que nós precisamos. Colocando a real. Fala assim, olha Deus, eu sou isso. Olha Deus, eu estou nessa situação. Não, mas aí a gente começa a fazer orações que, tipo assim... A gente nem... Depois a gente vai pensar, nossa, eu falei isso com Deus. Você já imaginou se todas as orações que você fez na sua vida tivessem sido respondidas? Cruel. Se todos os seus desejos... Olha, Deus, eu tenho... Tivesse sido respondido. Olha, Deus é misericordioso demais. Ele tem um filtro tão bom. Mas tão bom. Que Ele vira e fala assim... Eu sei que Ele está me pedindo isso aí. Mas eu sei que não vai ser bom. Ele vai ficar bravo. Ele vai chorar. Vai espernear por um tempo. Mas lá na frente eu vou mostrar para Ele... Que não é isso que eu tenho para a vida dEle. Eu tenho algo melhor. E Deus sempre nos surpreende com o melhor. Aí eu vou perguntar para vocês assim... Porque a gente... Os universitários, eles passam... Por muitas situações adversas. Até mesmo no trabalho. Na questão da identidade. De quem nós somos. Se Deus te pedir algo... Impossível. O que você faria? Imagina aí... Deus te pedindo alguma coisa... Que você vai falar assim... Não, isso aí... Eu não vou fazer. Eu estou andando demais. Estou deixando vocês tontos. Não, qualquer coisa você faz. Não, fica parado. Eu fico imaginando, gente... Como é que foi... Para Noé... Escutar... Naquela época... Faça uma arca. Vai lá, Felipe. Deus falou com você... Para você fazer uma arca. E aí? Se Deus falou... Para fazer uma arca. Você já imaginaram o quanto que ele foi criticado? E às vezes a gente fala assim... Ah, Deus... Eu vou sair um pouco da tua presença. Porque eu não estou aguentando mais. Eu tenho que me assemelhar um pouquinho... Aquelas pessoas para serem aceitos. Para eu ser aceito. Olha, irmãos... Eu tenho uma notícia para te dar. Nós que servimos a Deus... A gente é diferente mesmo. E a gente tem que fazer a diferença. Porque talvez... A única oportunidade... Que a pessoa vai ter... De conhecer a Jesus... Vai ser no momento... Que você chegar diante dele... Num encontro casual. Vou dar um tristemunho... Eu falei que não ia falar de mim. Aqui... Vou dar um tristemunho para vocês. Na fila do R.U. Faltando pouco tempo para eu formar. Chega uma moça... Do meu curso. Ela chama Mariana. Ô Mari, se você estiver me ouvindo aí... Me perdoe. A Mari chegou para mim e falou assim... Ô Márcio... Eu quero te fazer um pedido. Eu chorei muitos dias. Eu... O que foi, Mari? Pode pedir. Eu tenho esperado tanto tempo... Você me chamar para ir na sua igreja. Você nunca chamou. Eu sou desviado. Eu não consegui nem comer. Porque até então... Eu achei que ninguém lá na sala... Sabia que eu era cristão. Porque eu tinha feito um desafio. Não. Eu não vou chegar lá na sala de aula... Eu vou fazer... Eu sou crente. O medo de não ser aceito era gigante. Há 20 anos atrás. Aí um belo dia... Estou eu vindo... Naquela reta... Naquela abençoada reta da UFV... Com um tijolo de Bíblia... Desse tamanho na mão. Estou descendo. Vem a galera do meu curso... Que estava vindo de um campeonato... E todos eles pararam... E andando em fila. Eu não sabia. Está explicado. Está explicado por quê? Não. Está explicado. Você é um cara legal. Falaram que eu era um cara legal. Eu não participava das coisas com eles. Mas Deus tinha me chamado... Para ser separado. E eu tinha brigado muito com Deus... Por causa disso. Por que Ele tinha me chamado? Eu não queria. Aquela velha história... Que a minha família tinha colocado na minha cabeça. Primeiro eu vou viver minha vida. Primeiro eu vou fazer tudo o que não presta. Para depois eu vou servir a Deus. E aí um dia eu tive um encontro com Deus. Sozinho. Vocês já pensaram? O que foi para Ezequias... Receber... Uma carta... Dizendo que Ele iria morrer. E todo o exército da assíria ia chegar e... Passar a espada em todo mundo. Que Ele tinha uma doença. O reinado dele lá. E nesse dia... Eu cheguei... Numa situação bem adversa. E falei assim... Olha Deus! Assim como Ezequias fez. Que apresentou a você a carta dele. Está aqui a minha cartinha. Está aqui a minha cartinha para o Senhor. Eu fiz essa cartinha, gente. Pensa. Adolescente mesmo. Escrevi a cartinha. Deus... Isso não está me agradando. Eu não estou gostando disso. E tal... E contei para Deus e tal. E falei com Deus... Olha isso aí não está legal não. Guardei a cartinha. Aí eu passei na porta de uma dessas igrejas famosas. Que tem por aí que eles mandam você escrever. Um monte de coisa. E depositar lá. Eu falei assim... É aqui. Vou colocar e vai... Vai para o fogo mesmo. Vai ser queimado lá. Na verdade eu estava dizendo para Deus o tanto que eu precisava dele. Não precisou nem da cartinha. Ele entendeu. Porque a oração ela tinha sido sincera. E quando a oração é sincera o poder é transformador. Aí Deus fala assim... Agora eu sei o que que o meu filho está querendo. Agora eu sei o que que ele precisa. Porque a gente tem mania de achar que Deus sabe. Deus sabe. É... O que que nós precisamos. Então a gente não vai orar. Ah Deus sabe. Como assim? Eu orar por isso? Ele sabe tudo o que eu preciso. E a gente é arrogante. Eu sou arrogante. Já fui arrogante. Meu irmão, Deus tem necessidade de ouvir da sua boca. Sabe? Naquela época, Esté teve um mordecai. Nós temos hoje, se não tivermos um mordecai na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E a oração que eu desafio vocês a fazerem é... Deus. O teu Espírito Santo na minha vida. Todas as vezes, Senhor, que a minha mente, aprendi aqui na igreja. Ir a lugares onde o Senhor não está. Que o Senhor me traga de volta. Todas as vezes que os meus pés caminharem, entrar num lugar onde o Senhor não está. Que o Senhor me faça voltar para trás. Voltar para trás. Me faça voltar. E aí, um dia, num ápice de rebeldia, ali na rua Milton Bandeira, tinha um monte de barra ali. Um negócio bem boêmio ali. Aí, uns amigos meus viraram para mim e falaram assim... Vamos lá. Não tem nada a ver. Oh, demorou. Era tudo que eu precisava. Sair com pessoas diferentes. E eu, na época, eu era discipulado por um cara e eu quero honrar a vida dele. É uma pessoa que eu amo muito. Quero que vocês orem por ele. Ele não está mais... É... Congrega... Não está mais... É... Nos caminhos de Cristo. Por enquanto. E o nome dele é André. A gente ama demais esse menino. É das antigas. Ele pegou o telefone dele. Ligou para mim. Naquela época a gente tinha telefone. Já estava com um telefone desse tamanho assim. É... V3, sabe? Aqueles negócios bem ativos. Ele ligou para mim e falou assim... Oh, te dou... Eu acho que foi um negócio assim... Ele era bem radical. Te dou 15 segundos para você sair daí de dentro. Eu estou aqui fora. Se você não sair, eu vou entrar aí dentro. Vou pegar o microfone de quem está tocando na banda. E vou dizer para todo mundo. Esse cara aqui está aqui é um infiltrado. Ele é crente. Ele não podia estar aqui. Eu pensei... Você não vai fazer um negócio desse comigo. Sai, cara. Me deixa. Esse é o mesmo cara que eu tinha aqui. Todos os acampamentos da igreja. De tudo. Estava participando. E eu estou lá. As luzes tudo apagadas. Jogando. Não estava fazendo nada de errado. E de repente eu vejo ele pisar no primeiro pé dentro do bar. Eu falei assim... Amigos, eu vou ter que ir ali e tal. Porque tem um amigo que está precisando de mim. E o cara não... Ele está passando por uns problemas. Ele não é muito normal. E eu vou lá dar uma força para ele. Ele falou assim... Ah, você não vinha? Falei assim... Não, não vou não. Você vai voltar? Falei assim... Cara, deixa você se enjoar. Falei assim... Não, vim te buscar. Glória a Deus que eu lembrei desse exemplo. Eu vim te buscar porque nós temos vigília. Lá na universidade agora. Gente, pensa num povo doido. Os meninos eu vou chamar o pessoal da velha guarda para ouvir essa palavra. Eles vão lembrar. Chegamos lá para orar. Não esqueci da Esther não, tá? Chegamos lá para orar. E quando nós estamos lá orando e tal. O fogo desceu. Mas pensa num fogo que desceu assim. Fora do normal. A ponto de os vigilantes ligarem aquelas lanternas. Como é que aquelas lanternas que... Clareia. Eu não vou falar lumia não. Senão eu vou falar errado. Clareia assim. Um canhão que pega a pessoa, sai clareando o negócio todo e bate quase que no rosto da gente. A gente escutava assim. Esses meninos devem estar tudo drogados. Porque era um chorando com a boca no chão. O outro deitando, enrolando e gritando. E o outro pulando, quicando. Aí chegou diante desse mesmo jovem. O que está acontecendo aqui? Qual é o seu problema na sua família que nós vamos orar por você agora? Põe aí que nós vamos... Joelho que nós vamos orar pela sua casa. Eu estou assim. Deus. E os caras começaram, gente. A levar pedidos de oração para aqueles doidinhos que estavam lá na beira da lagoa. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas eu já contei isso para o Josiel. E teve um dia que um virou e falou assim. Estava orando e a gente tinha mania de orar e recitar textos bíblicos. Falar coisas que estão na Bíblia. Aí de repente a gente escutou assim. Deus. Se Pedro andou para o cima da água, eu também posso. Gente, não prestou não. Na hora que o irmão falou assim. Se Pedro andou, eu também posso. Ele só puxou o corpo atrás e saiu correndo em direção à lagoa. Os outros incrédulos saiu correndo atrás. E embolou uns quatro na beirada. Impedindo o irmão de andar por cima da água. Então quando a gente começa a ter um envolvimento maior com Deus. A gente começa a ficar meio doidinho. E eles começaram a entender que o propósito da vida deles. Nós todos. Era ser diferente mesmo. Que aquela universidade, nós chegamos ao ponto de orar, Deus. Que Viçosa não seja mais conhecida pela universidade que aqui existe. Mas que seja conhecida pela tua igreja. Que faz diferença na vida dos jovens que aqui chegarem. E fez. Fez a diferença na vida de muita gente. Aí Stéphal chegou lá. No castelo. E assim, eu confesso que eu li, ouvi algumas palavras. E fiquei um pouco chocado que eu não tinha ideia da dimensão que era isso. Essas mulheres eram, para serem escolhidas pelo rei. Elas eram escolhidas na cama. Não era pela beleza. Eu estou assim, como que uma mulher de Deus vai passar por uma situação dessa? Aí, lendo, 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 lendo e tal. Falei assim, Deus, eu acho que eu não tenho coragem de falar isso lá para o pessoal não. Acabei falando. Chocante, eu fiquei chocado. Resumindo, Stéphal é escolhida. Mas ela entendeu, a princípio, que a vida dela era sair do cativeiro da Babilônia e tornar a rainha. Tadinha, né? A vida dela ficou muito boa e tal. Aí, passado isso, ela foi escolhida. Todo mundo conhece a história. E a minha esposa, né, antes de eu vir aqui pregar, ela falou assim, prega para mim primeiro. E eu pregando para ela, falei assim, todo mundo conhece essa parte. Todo mundo sabe disso. Falei, Nani, me ajuda aí. Não, você vai contar a história? Não, todo mundo conhece. Fala de novo, mostra para mim. Eu estou assim, nossa, dura coisa é ter contado para ela que eu ia ser, que eu ia pregar. Aí, voltando aqui, ela achou que foi para isso que ela foi escolhida e tal, para ser a rainha e tal. Quando ela, de fato, foi excluída, a rainha, lembra que eu contei para vocês que ela não contou quem era ela? Nesse período de tempo, o rei escolheu um cara, um sujeito chamado Amã, para ser um dos, eu acho que primeiro ministro, alguma coisa assim, do rei. E esse rei, ele estava meio esquisito. E ele ainda virou e falou assim, todo mundo que chegasse diante de Amã, deveria se curvar e ajoelhar. Mardoqueu, tinha ensinado tantas coisas para Esther, ele vira para ela, ele vira e não aceita essa situação. Mas, quando Esther foi escolhida, ele foi nomeado para um posto, no governo. Eu imagino que seja de alto escalão. Está vendo como se um Mardoqueu, na vida de alguém, Deus veio também e cuida de você? Ele vem e realiza seus sonhos, coisas que você nem imaginava, pelo simples fato de você abençoar o outro com a sua presença, com o seu cuidado? Você ser boca de Deus na vida de uma pessoa? Isso não fica esquecido não, irmão. Deus não se esquece daquilo que você fez pelo outro. Não é porque a gente faz querendo algo em troca, não. É porque Deus é um Deus de justiça, Ele é um Deus justo. E Mordecai foi escolhido, depois, para ficar à porta do palácio. E todas as vezes que Amã passava, descia as escadas, Era natural que todos os servos se curvassem diante de Amã. Mordecai não se curvava. Daí, esse Amã foi e planejou a morte dele. Vou matar essa turma toda de judeus. Mandou construir uma forca, como todos já sabem. Para matar Mordecai. Mas, enquanto isso, antes disso, já havia me esquecendo. O fato de Mordecai ficar ali na porta do palácio, ele tinha acesso a algumas conversas. Os burburinhos. Quem trabalhava no palácio, o rei, ele tinha um harém. E se fosse homem, ele fazia com que aqueles homens se tornassem eunucos. Eunucos são homens impotentes, sexualmente falando. Para quem não sabe. Castrava os caras lá. Natural que esses caras nutrissem no coração um ódio pelo rei. Dois deles foram atrevidos. Foi lá e planejaram matar o rei. E Mordecai vai e escuta essa história. Ele vai e conta para Esté. Contando para Esté, Esté conta para o rei. O rei vai e manda matar. Esses dois eunucos. Matando esses dois eunucos. E está um belo dia. Não foi feito nada para Mordecai. Amã. Planejando matar. Estão me compreendendo? Alexandre está sendo meu termômetro aqui. Viu, Alexandre? A carinha dele está sendo assim. Amã. Planejando matar Mordecai. Já tinha construído para ele uma forca. Um monte de coisa. Que ele já estava com raiva. Por o fato de não se curvar. Mas aí o rei. Vai e tem um sonho. Ele acorda. Sonhando e tal. Um sonho. Não conseguia dormir. E ele manda que outros eunucos. Venham ler para ele. As coisas que tinham acontecido no palácio. E na leitura. Dos pergaminhos lá. Vem dizendo o que o rei tinha feito. O que tinha acontecido. Que os eunucos tinham sido mortos. Porque Mordecai. Contou para Esté. O rei vai fazer. O que foi feito. É em relação a Mordecai. Estou trazendo honra à vida do Mordecai. Sendo Mordecai na vida de alguém. Os eunucos. Não, não foi feito nada não. Como assim? Aí. Sabe aquele que estava planejando a morte dele? Estava passeando pelo palácio. Andando pelo palácio. E ao andar pelo palácio. O rei à vista. Amã. Amã. Vem cá. Amã. Oi. O que tal? Amã. Aí eu vou ler esse texto para vocês. Já estou terminando. Tá? Vou escutar um glória a Deus aí. Brincando. Aqui. Está lá em... Quer ver? Esté convida a Amã para... Não, não vai. Ô, Jesus. Me mostra. A minha esposa falou assim. Se você não anotar, você vai perder o texto. Ô, mulher abençoada. Me ajudem a achar aqui o texto que fala da revelação do sonho. Quando o rei pergunta o que que... Pergunta para Amã. O que que... Pedindo conselhos para Amã. Ah, achei aqui, ó. Amã entrou e o rei disse. Eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim. Quem que o rei vai querer, né? Prestar os honrarias. Eu. Sou eu mesmo. Eu sou o dono da bola toda. O rei vai atender. Aí ele falou assim. Mande. Vou florear um pouco aqui. Mande que essa pessoa, que esse homem vista a capa branca do rei. Mande que ele monte no cavalo. Põe uma coroa nesse cavalo. E mande que os teus servos guiem ele nesse cavalo. Dizendo isso é o que o senhor fala. Isso é o que... É... Que o rei fala. Isso por honrar a pessoa, né? Me engasguei aqui e tal. Aí... O rei vai e solta essa pérola aqui. Vai lá e faz isso. Tudo que você falou com Mordecai. Que honra. Pode ficar tranquilo. Porque eu não vou chegar naquela ideia lá do banquete. Isso aí é para cenas para outros. Que honra. Ele foi honrado. Aí aquele que queria a cabeça dele. Teve que passear pelo palácio. Pela cidadela toda lá. Dizendo. Olha, isso é o que... Deus... Isso é o que... No texto de Esther. Não sei se vocês lembram. Não menciona a palavra Deus. Em nenhum momento. Um dos mais funcionários fala. Vá depressa. Pegue as roupas, o cavalo e faça com o judeu Mordecai. Tudo que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Aman foi. Pegou as roupas, o cavalo e vestiu as roupas de Mordecai. Depois levou o Mordecai montado no cavalo. Pela praça principal da cidade e disse em voz alta. É isso o que o rei faz pelo homem a quem quer honrar. Olha a honra. Ele recebendo a honra do cuidado. Irmãos, eu trouxe essa ilustração de Mordecai aqui pra vocês. Que eu já falei e agora eu vou começar a repetir. Nada. Nada. Deus não fica devendo nada pra ninguém. Muito menos pra você. Eu não sei qual a situação que você chegou aqui. Como eu disse no início. Eu sei que Deus tem as respostas. E as respostas que você tem diante de Deus. Talvez seja um Mordecai na sua vida. Falando assim. Olha isso aqui. Você já teve a impressão de estar discipulando alguém. Cuidando de alguém. Falando assim. Olha não vai por esse caminho não que está errado. Às vezes a pessoa não enxerga aquilo. Não está com os olhos bacanas pra enxergar. Você traz luz àquela situação. Gente. Boa coisa é ser discipulado pelo pastor Reinaldo. Pensa. Pensa como é que é ser discipulado pelo Reinaldo. Dá licença tá pastor. Mário. Alexandre, Felipe. Os filhos aqui. Você chega lá pro pastor Reinaldo. Com o cabelo em pé. Chorando. Querendo bater no mundo e tal. E ele. Só isso. Ah. Isso é fácil demais de resolver. Você quer matar o sujeito quando ele está em crise. Isso é fácil de resolver. Ele vai e pega a Bíblia dele. Naquela mansidão. Naquele amor todo. E fala assim. Vai lá e lê um texto pra você. Aí você sai da casa dele. Fala assim. Nossa eu perdi tempo. Com tanta bobagem. Como eu fui bobo. Esquentar minha cabeça com isso. De ficar nessa situação. Sabe. Mas. Trazendo o esté de volta. Toma cuidado. Com o lugar que Deus te coloca. Toma cuidado. Talvez o lugar pode ser grande demais. Pra você. Quando. Mordecai foi anunciar para. Pra esté. Que havia um decreto de morte. Contra todo o povo judeu. Ela se esquivou. Pela posição que ela ocupava. Ela teve medo. Ah. Eu sou a rainha. Ah. Eu sou o professor universitário. Ah. Eu sou o diretor geral de não sei da onde. Ah. O que vão pensar. De mim. Ah. Eu sou o gerente do banco. Ah. Eu sou o gerente do posto. Eu não posso falar de Deus. Não pense você. Que o lugar que você está. Você não pode falar de Deus. Isso é o maior engano. Mordecai. Chegou para a mãe e falou para ela. Para. Mordecai chegou para a esté e falou para ela. Você está achando. Que você estando aí. Nessa posição. Com um decreto. Desgraçado desse. Que o Amã. Pediu ao rei. Para que nossa cabeça. Fosse cortada. Que todos nós morrêssemos. Pelo fato de você ser rainha. Você vai escapar da espada. Nesse momento. Pela leitura da palavra. A gente entende que ela desceu do salto. Oi. É verdade. O meu está na reta. E aqui eu encerro. A palavra. Dizendo. Uma das coisas. Que eu achei fantástica. Que Sté disse. Mande. O povo. Jejuar. Por três dias. Porque essa casta de demônios aí. A gente não expulsa desse jeito não. Isso aí não está no texto. Essa casta de demônios não. Mas é a interpretação que a gente tem. Ela mandou o povo jejuar. E na hora que ela mandou o povo jejuar. Ela tomou consciência. De que estava. Nas mãos dela. Chegar diante do rei. E fazer. O pedido. Que poupasse a vida. Mas que também. Se não fosse ela. Deus usaria outros meios. E eu quero. Eu até anotei aqui. Que eu nunca tinha pensado. No jejum dessa forma. Acho que algumas mulheres estão jejuando aí. Jejum é para afiar o gume da espada. Irmãos. Eu falo isso até assim. Eu fico meio que emocionado. Tem coisas. Que nós não vamos vencer. Simplesmente com oração. Isso recai sobre a minha cabeça também. Tem coisas que é com jejum. Muito jejum. E entrega diante de Deus. Para Deus fazer um mover na nossa vida. Para nos mostrar o caminho. Para nos direcionar. Lembra da oração? Deus. Mostra-me o caminho. Deus. Todas as vezes que a minha mente. E a lugares onde o Senhor não está. Que o Senhor me leve. Que o Senhor me traga de volta. Para que eu possa reconhecer. Novamente. Quem eu sou. Vocês não são pouca coisa não. Vocês são príncipes e princesas. Vocês são herdeiros do trono. Vocês são separados. Nós somos separados para servir a Deus. E a gente não pode negligenciar. Isso que está sobre nós. A gente não tem que sofrer. Por achar que a gente vai se igualar. Tem tanta coisa que a gente. Ah Deus. Mas eu já vivi tanta coisa. Eu já sofri tanto. Já sofri a rejeição. Já sofri perdas. Meus irmãos. Tem uma moça que prega aqui. Todas as vezes que ela vem e prega aqui. Ela fala uma coisa que me chama muita atenção. Nós somos peregrinos nessa terra. Esse não é o nosso lugar. Essa não é a nossa morada definitiva. Às vezes a gente perde a nossa alma. Por causa. Eu vou pensar aí. Que todo mundo vai viver 100 anos. Às vezes a gente perde um tesouro fabuloso. Por causa de 100 anos. Talvez daqui 100 anos ninguém se lembre. Que nem de quem você é. E perde uma eternidade. Com Deus. Então descubra. Rápido. Qual é o seu propósito em Deus. Talvez você fale assim. Eu não. Eu não sei pregar. Eu não sei orar. Eu não sei. Jejuar. Eu não sei. Eu não sei fazer nada. Deus. Prepara pessoas. Moisés. Começou. O ministério dele. Com quantos anos? Vou deixar aí para vocês refletirem. Com quantos anos. Abraão se tornou pai? Com quantos anos. Mais o Senhor. Prolongou os dias de vida. De Ezequias. Tem vezes a gente. Ah, eu não sei fazer nada. Joqueberge. Simplesmente. Passou betume no cesto. E entregou o filho dela. Que é o Moisés. E colocou na água. Aos cuidados de Deus. E olha o que aconteceu. As vezes está faltando de nós entrega. Essa entrega genuína. Não deixe. Eu encerro. Seja primeiro. Um agente abençoador. Seja um mordecai na vida de alguém. Com urgência. Ajude. Nós não imaginamos o que se passa na cabeça do Vinicius ali. Eu sei o que passa. O Vinicius que é casado daqui a um tempo. Mas isso não é a ansiedade do coração dele. Ah, tem um outro ali que eu acho que a ansiedade dele talvez seja querer ser pai rápido. Existe uma ansiedade, uma cobrança em cima de vocês. Coisas que ainda não aconteceram nas nossas vidas. A gente não tem que gastar essa ansiedade hoje com coisas que vão acontecer amanhã. Deus tem que cuidar da gente. Eu falo isso pra mim. Peço perdão. Os nomes que eu citei. Mas vocês são referenciais na minha vida. E essa é a palavra que eu deixo pra vocês. E agradeço muito a oportunidade que me foi dada. Sabe? E quando eu cheguei aqui eu até brinquei com a Vitória. É a Vitória que está ali, né? Vitória. Falei assim, ah, hoje eu vim visitar os jovens. A Vitória me recebeu tão bem, tão calorosamente. Que legal, vai ser bom você estar aqui. Eu tô assim, eu mal sabia ela que eu vou pegar. Aí eu subi e sentei ali em cima. Agora a gente conta, né? Falei, Deus, eu não quero ver porque vai gerar ansiedade no meu coração. E desde na hora que a garotinha... Eu vou falar garotinha. Entenda como elogia. Isabela? Isabelle? Começou a ler aqui. Eu falei assim, gente, a menina tá trazendo à tona uma coisa que eu quero falar. Né? Quando você leu a abertura do culto. Aí vem a Mari ministrando. Eu tô assim, nossa, Deus, o Senhor é maravilhoso. Depois escuta o Vinícius trazendo aquele texto segundo o seu coração. Deus vai trabalhar na sua vida segundo o seu coração, segundo a sua entrega. Amém? Vamos ficar de fé? Aí depois eu convido vocês a lerem todo o livro de Esther. Tô no tempo, extrapolei. Tá no tempo, acabou. É esse o tempo. Depois eu estimulo vocês a lerem o livro de Esther. É um livro desafiador. Para as nossas vidas. Eu gostaria de orar. Pode fazer essa oração. Eu não conheço todos aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que é visitante, que veio aqui a primeira vez. Tem algum visitante aqui que veio a primeira vez? Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se todo mundo é cristão. Se todo mundo já fez essa oração de confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você não fez. Eu te digo. Faça o mais rápido possível. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Ele quer tomar conta da sua vida. Ele quer cuidar de você. E se de alguma forma essa palavra falou ao seu coração. se você tem o desejo, se nasceu o desejo no seu coração de ser um Mordecai na vida de alguém. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Que a gente vai orar por você. Amém? Se você se sentiu tocado de ser um Mordecai na vida de alguma pessoa. E você quiser vir aqui à frente e simplesmente fazer uma oração. Nós vamos orar. Amém? Alguém? Se alguém não quiser vir. Ó. Foi empurrada. Não vá. Você quer? Amare. Se alguém sentir o desejo. Olha Deus. Eu preciso de cuidar de alguém. Eu preciso cuidar de alguém de uma forma diferente. Eu preciso exercer responsabilidade na vida das pessoas. Essa é a palavra. Exercer responsabilidade. É se colocar no lugar do outro. Sentir as dores dele. E ser um pequeno Cristo na vida daquelas pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande na vida de vocês. Senhor Deus e Pai. Aqui estão essas pessoas Senhor. Assim como eu tive um Mordecai na minha vida. Pessoas que me ajudaram tanto. Fizeram tanta diferença na minha vida. Aqui estão essas pessoas Senhor. Que estão com desejo no coração. Está brotando. Esse desejo no coração. De ser um Mordecai na vida de alguém. De exercer a diferença na vida de alguma pessoa. Aqui tem líderes Senhor. Através desses líderes. Pai. Através desses jovens. Usam essas pessoas Senhor. Para fazer a diferença na vida de alguém. Deus eu tenho certeza que o Senhor vai colocar pessoas. Diante deles. Que precisam de uma palavra. De acolhimento. E que essa palavra seja transformadora. Na vida deles. E que eles aprendam com eles. A servir ao Senhor. A buscar a Ti. Eu oro. E te agradeço. Por essas pessoas. Por todos que estão aqui. Pela oportunidade que me foi dada. Em nome de Jesus. Amém. Poder. 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 Vamos lá.